Dói, até parece que não vai ter fim Que o melhor então é desistir Que essa guerra é desnecessária Estás sozinha em meio a caminhada Dói sorrir quando há vontade de chorar Calar quando há vontade de falar E se humilhar pra quem ainda lhe feriu na estrada Cantar quando não há motivo Adorar com o coração ferido E se humilhar quando a resposta dele for não Ora, mesmo que o céu pareça estar de bronze E que se pense que Deus está longe Mas sei que está atento sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí e ainda estás vivendo Eu não vou desistir Pois sei que há um Deus lutando a meu favor Eu vou continuar Acreditando isso Ser só um momento O ponteiro gira E o senhor do tempo Se levantará Para atender ao meu clamor Ao meu clamor Dói sorrir quando há vontade de chorar Calar quando há vontade de falar E se humilhar pra quem ainda lhe feriu na estrada Cantar quando não há motivo Adorar com o coração ferido E se humilhar quando a resposta dele for não Ora, mesmo que o céu pareça estar de bronze E que se pense que Deus está longe Mas sei que está atento sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí e ainda estás vivendo Eu não vou desistir Pois sei que há um Deus lutando a meu favor Eu vou continuar Acreditando em sucesso Só um momento O ponteiro gira E o senhor do tempo Se levantará Para atender ao meu clamor 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 Ao seu coagram Ao meu clamor Ao meu clamor Meu clamor Ao meu clamor Ao meu clamor Foram News Ao meu clamor Isso pode ter feito Águila Para atender ao meu clamor E arien Que tal Então Atender ao meu clamor need Águila Como Ali na Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma